Existem carros aqui no Brasil que tem versões que quase você não vê na rua e também era difícil de você encontrar em concessionários, ou seja, versões totalmente inúteis ou relevantes que venderam muito pouco. E é sobre isso que vamos falar aqui nesse vídeo. Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e vambora! Mas se você quiser comprar um carro usado semi-novo, não deixe de puxar a placa dele no site Olho no Carro, que é a nossa parceira aqui do canal de consulta veicular. Apenas com a placa do carro mesmo, você consegue se livrar de várias furadas, porque você busca o histórico todo do carro. Pois é, muita gente me agradece todos os dias, porque indico esse serviço muito importante. E também fizemos um desconto para você com 15%, pois é interessante, né? Então vá lá embaixo no comentário fixo do vídeo, clique no link deles, coloque o cupom MEUCARRO e faça sua consulta e escape de muitas picaretagens. E vamos começar com o esquecidíssimo Fiat Mobi GSR, que tem aquele câmbio automatizado, que nada mais nada é do que o câmbio Dualogic das Arábias reformulado e com outro nome, porque aquele nome acabou queimando o câmbio, né? Bem, o Fiat Mobi todo mundo sabe que é um carro realmente que é pau para toda obra, é um carro que não dá dor de cabeça, é um carro muito resistente, barato de manter, mas é um carro muito caro, é um carro muito pelado, é um carro que não tem segurança nenhuma, não tem espaço interno nenhum e também o porta-malas é péssimo. Mas a Fiat teve uma brilhante ideia de lançar uma versão automatizada, lembrando que o Fiat Mobi não vende muito bem nessa versão, ou seja, uma versão que praticamente eu nunca vi na rua. A Fiat acabou tirando de linha porque realmente viu que era uma versão totalmente inútil ou irrelevante, mas realmente o GSR não é um câmbio confortável, é um câmbio que pode quebrar a qualquer momento, mesmo sendo ligeiramente menos pior que o famoso Dualogic das Arábias, né? Mas esse carro também não era fácil de você ver em concessionárias, porque praticamente não tinha saída nenhuma. E por isso que esse carro inaugurou com essa versão bizarra o nosso vídeo de hoje. Todo mundo sabe que o Toyota Corolla é o xodózinho aqui do Brasil, né? Inclusive, desde que chegou lá nos anos 90, mas ele veio a se consolidar na geração Brad Pitt. Porém, tivemos sim bons modelos aqui no Brasil, inclusive aquele que já filmei aqui no canal, cujo link está embaixo na descrição para você, tá? Mas lá em 1998, mais ou menos, teve uma versão realmente que não fez sucesso nenhum e praticamente você nunca vê nas ruas, que é aquele vulgo Toyota Caolia, que tem aqueles faróis redondos, sabe? Realmente foi um tiro no pé da Toyota, tanto que logo depois, no ano seguinte, se não me engano, eles reformularam aquela frenteira, né? Aquela dianteira horrível e colocaram realmente um design mais discreto, quadradinho, que eu acho bonitinho, né? Que é um carro japonês clássico dos anos 90. Mas sim, essa versão aí vendeu muito mal, não fez sucesso e hoje em dia é difícil de você ver na rua. Agora fala para mim nos comentários aí. Que mancada, né, Toyota? Todo mundo sabe que o SUV de anão mais conhecido como Renault Kwid é um carro subcompacto de entrada da Renault, inclusive hoje é o carro menos caro aqui do Brasil, ou seja, o mais barato como zero quilômetro, né? E esse carro realmente sempre vendeu bem, sempre cabeçou ali pelo menos o top 15 dos mais vendidos, né? Tudo bem, mas tem versões aí que você realmente nunca vê na rua. E ela se trata da versão mais pelada possível, que é o Kwid Life, que não vem com nada, cara. Só vem com freios ABS e Airbag. O resto não tem vidro elétrico, não tem trava elétrica, não tem ar-condicionado e não tem direção assistida. Pois é, realmente uma versão super seca, pé de boi, que a gente acredita que seja destinada para empresas. Só que nem carro de empresa eu vi com essa versão, viu? Em concessionárias você também não acha e tem o volume de vendas com certeza muito baixo. É o tipo de carro que você vai na concessionária e também não encontra para comprar, ou seja, uma versão totalmente inútil e irrelevante e só serve para enfeitar o catálogo do carro na marca aqui no Brasil. Um carro bem acertado, um carro bom, é o Volkswagen Polo e todo mundo sabe disso, né? Esse carro veio para cá com várias motorizações, 1.0 aspirada, 1.6 aspirada e 1.0 turbo. E recentemente ganhou também o motor 1.4 que o Jetta já utilizava, o Tiguan, etc e tal, que é muito conhecido aqui no Brasil, né? Mas teve uma versão 1.6 com câmbio automático que realmente, além de você não ver tanto na rua, é uma versão que você praticamente hoje não encontra em concessionárias. Muita gente está especulando que a Volkswagen tenha tirado essa versão do catálogo. A montadora nega, etc e tal, mas a verdade é, toda concessionária que você vai, você não encontra o Polo 1.6 automático, a versão aspirada, né? Se trata com certeza de uma versão competente, mas realmente, pelo preço e custo-benefício, não compensa o camarada pegar aquela versão, até porque o acabamento da versão MSI realmente é bem pobre, é bem feinho, sabe? É bem simplesinho. E partindo para a versão TS 1.0, Comfortline seria mais negócio, né? Tudo bem que está tudo custando os olhos das nádegas, mas, pela questão do pacote de opcionais ali da versão Turbo, né? A primeira versão que é a Comfortline, não compensa essa versão MSI 1.6 automática. Tanto que quase não vir na rua, e em concessionárias você também não consegue encontrar a venda. Todo mundo sabe que SUVs estão na moda e tem uma procura muito grande, principalmente com câmbio automático, né? Praticamente, você não vê SUVs com câmbio manual circulando por aí, né? Mas tem uma versão da Chevrolet Tracker, que é o novo SUV compacto da marca, que tem câmbio manual e praticamente não tem saída nenhuma. Porque a maioria que procura um carro desse quer com câmbio automático e ponto final, né? E justamente por isso que esse carro entrou aqui nesse vídeo, mas se trata, sim, de um ótimo carro, o câmbio confiável, manual super confortável, né? Mas o pessoal prefere automático, né? Faz parte do mercado atual. Todo mundo sabe que o Toyota Etis nunca deu tão certo aqui no Brasil, justamente por causa do seu visual exótico, né? Aquele visual quadradão parece que foi desenhado por uma criança de 5 anos de idade, né? Mas brincadeiras à parte, gente, o Etis é um carro super guerreiro, é um carro que quase não dá manutenção corretiva, praticamente um tanquinho de guerra, né? Até que ele vendeu razoavelmente bem antes do Yages chegar aqui no Brasil, que o seu sucessor, no caso, seria um carro um pouco mais legal, assim, digamos, né? Mas, como falei, o Toyota Etis até que vendia razoavelmente. Mas tem uma versão que realmente eu nunca vi na rua e é bizarríssima. Eu acho que ninguém queria comprar aquilo ali, que se trata da versão aventureira de quintal do carro, que é o Etis Cross. Cross Credo, que carro feio, gente! Meu Deus do céu! Aqueles acabamentos ficaram muito toscos. O carro não tem nenhuma altura diferenciada ao solo para justificar a compra de um carro desse, porque o carro tem a mesma altura, era mais caro e muito mais feio. Por isso que esse carro a gente nunca vê na rua. O Etis Cross Credo nunca fez sucesso. É um carro totalmente inútil com essa versão no portfólio da Toyota, né? Fazer o quê? O Volkswagen Jetta até o ano passado, em 2020, essa versão MK7, né? Que é a última versão americana, porque esse carro não tem nas Europas, e sim apenas nas Américas, fabricado no México e vendido nos Estados Unidos e em países também aqui da América Latina, né? E nós tínhamos várias versões. Por exemplo, tinha a versão de entrada, que era conhecida como 250 TSI, que era bem simples, com bancos em tecido, cheio de mendigarias, né? Aí depois vinha a intermediária Comfort Line, que é a que eu tenho hoje em dia, e depois a topo de linha com motor 1.4, a R-Line. E tinha a versão esportiva, né? Que todo mundo adora, eu também gosto, que é a GLI. E essa versão de entrada, chamada apenas de 250 TSI, praticamente não vendeu nada. Se o Jetta como um todo dessa geração vendeu super mal aqui no Brasil, essa versão realmente era uma versão irrelevante, totalmente inútil, porque quase ninguém comprava. Apesar do preço atraente, o pessoal preferia comprar um Virtus, que era muito mais completo, porque essa versão 250 TSI realmente é tristemente pelada. Tanto que ano passado, a Volkswagen fez um feirão e vendeu essa versão, que o preço de tabela era R$ 99.990, queimou por R$ 79.990, para desovar o estoque e nunca mais importou o carro. Ou seja, um carro bom, mas muito simples para um sedã médio e realmente não tinha um custo-benefício nada interessante. Por isso que essa versão desse carro entrou aqui no nosso vídeo de hoje. O Renault Logan, todo mundo sabe que é um projeto da Dacia vindo lá da Romênia, assim como o Duster e o Sandero. E no começo vendeu super bem aqui no Brasil, mesmo com aquele visual quadradão de chapéu de Indiana Jones, né gente? Brincadeiras à parte. Mas é um carro muito competente até nessa última versão que veio para cá, né? Totalmente modificada, muito mais bonita, etc e tal. Mas teve uma versão desse carro realmente que a gente não consegue entender. Que se trata o Logan Stepway. Pois é, um sedã aventureiro com aquela suspensão no ditrator que não ficou muito legal, né? A justificativa para ter esse carro Stepway é porque a Renault quis colocar um câmbio CVT, um câmbio automático, nele e justamente por causa da caixa de câmbio que é grande, né? O carro teve que ser suspendido para conseguir colocar a caixa ali e sem ele precisar ficar se arrastando no chão como se fosse um carro de Chora Boy, né? Dito e feito, esse carro não vem de nada já que o Logan não anda muito bem das pernas ultimamente em nenhuma versão. Mas essa daí, além de ser caríssima, esquisita, é uma versão que a gente nunca vê na rua. A única vez que eu vi esse carro por aí foi no pátio de uma locadora famosa. Pois é, pessoal, por quê? Mas você já viu rodando por aí? Conhece alguém que tem? E voltando a falar de câmbios automatizados, vamos falar um pouquinho do Volkswagen Up. Todo mundo sabe que o Up chegou aqui no Brasil em 2014 com a promessa de ser o carro de entrada da Volkswagen. Só que a Volkswagen tem uma mania bizarra de conseguir canibalizar os seus modelos internamente, né? E o Up já chegou a custar mais caro que o Polo. Um carro totalmente inferior, menor, com acabamento pior, ser mais caro que o Polo, né? Dito e feito, nunca vendeu bem, mesmo com a aparição do incrível TSI 1.0, né? E teve uma versão automatizada iMotion. Pois é, que vendeu menos ainda. Se o Up normal MPI TSI já vende mal, ou vendia mal, imagine essa automatizada com o motor 1.0. Ninguém queria comprar, bicho. Não compensava o preço. Fora que a má fama também, graças a canais igual o nosso aqui, acabou alertando muitos consumidores que esses câmbios são verdadeiros barris de pólvora. E o Up iMotion é um carro totalmente irrelevante, uma versão esquisita que a gente praticamente não vê na rua por aí. Conhece o Chevrolet Agile, né, gente? Um carro que já foi muito mal falado aqui no Brasil e que hoje em dia, por encrença que é parível, tem um bom custo-benefício no mercado de usados, né? Mas teve uma versão que não é automatizada, e sim uma versão muito inusitada, que é praticamente inútil, que não representou nada nas vendas desse carro, que se chama o Agile Wi-Fi. Pois é, gente, que bonito, né? Lá na década de 2010, um carro que tinha Wi-Fi a bordo, para você ver que não é coisa do novo Onix recente, não, né? Mas era diferente o sistema dele. Não era um chip incluso no carro, e sim uma gambiarra que a GM fazia. Simplesmente enviava aquele modemzinho, sabe? 3G na época, de internet móvel, que parece um pendrive, para o cara espetar lá no carro e usar como Wi-Fi. Ali tinha um chipzinho que você naturalmente tinha que pagar uma continha mensal. E por isso que a gente está falando nele aqui nesse vídeo. Porque é um carro, uma versão, na verdade, totalmente inútil e relevante, que ninguém quis comprar. Já falei do Chevrolet Tracker manual com SUV manual, que realmente não tem procura nenhuma. Agora vou falar rapidinho do Volkswagen T-Cross manual também. O carro realmente devia ter um acerto muito legal, porque aquele motor é bem elástico. Mas você sabe que nessa categoria, o pessoal não quer saber de carro manual, né, gente? E aí acabou que encalhando em concessionárias, e praticamente você não via isso mais no showroom de concessionárias. Isso porque a saída era muito pouco, e apesar de ser um carro decente, um carro honesto, apesar de muito simples, né? É um carro legal, sim, acredito. Mas quase ninguém procurou esse carro. É uma versão totalmente inútil e relevante, que só serve ou servia para enfeitar o catálogo no site da montadora. Agora tivemos um aventureiro de quintal bem mequetrefe, que realmente é uma versão muito inútil do Ford Fiesta Rokan. E se trata do Ford Fiesta Trail, que quer dizer trilha. Nunca que tu vai pegar uma trilha com aquele carro, né? Até porque o carro não tinha nada de mais, gente. Ele só recebeu alguns adereços estéticos para parecer aventureiro. Nem a suspensão dele, assim como o nosso querido Etios Cross Credo, não tinha uma altura diferenciada. Então o que o carro tinha? O carro tinha adesivos, tinha aquele estribo lateral que não combinava nada e alguns detalhezinhos em plástico, né? Realmente o carro não fez sucesso nenhum. Ficou até mais feio, ficou esquisito. Quase ninguém queria comprar. E eu nunca vi um carro desse rodando na rua. E você já viu? Conta para a gente aí nos comentários. O Volkswagen Voyage é um carro guerreiro aqui no Brasil que se rasteja, né? Porque é um carro já com um projeto totalmente defasado, assim como o Gol que a gente tem hoje, né? Mas sim, o carro até que vende razoavelmente bem, porque tem muitas versões de entrada que são interessantes para firma. Só que é a versão automática, que hoje em dia é difícil de você encontrar um louco que tenha coragem de dar mais de 80 mil reais no carro desse. Um Voyage, né gente? Um carro totalmente simples e só porque tem um câmbio automático acabou custando demais, né? E realmente não vale nada a pena, porque por esse valor você já consegue pegar um Virtus 1.6 manual, que é um carro muito mais moderno, apesar de simples também. É um carro muito seguro, é um carro que tem um aspecto de dirigibilidade muito superior ao Voyage automático, né? Que não tem muita coisa a oferecer, né? Por isso que esse carro entrou aqui na lista hoje. Mas é isso aí, eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal interessante, né? Realmente, essas versões a gente quase não vê na rua, né? Agora conta para a gente aí se você tem algum carro desse ou se você colocaria mais carros desse tipo aqui na nossa lista. Fala aí embaixo para a gente. Compartilhe também esse vídeo com todo mundo que você conhece que curta em automóveis, me siga também nas redes sociais, deixe aquele seu like esperto. E se você curtiu o nosso conteúdo de novo por aqui e não é inscrito, tá esperando o quê? Se inscreva aí e junte-se a nós, porque é de graça, não dói? E também clique no sininho das notificações. E se por algum acaso você gosta de videogames antigos, conheça o meu canal de games aqui no YouTube. Mas tamo junto, até o próximo vídeo. Um forte abraço, valeu!